Fala pessoal, tá vendo aqui atrás? Essa casa com lona, esse barraco aqui? Vou mostrar pra vocês agora a realidade aqui do Nordeste que você não vai ver na mídia. A Rede Globo não vai te mostrar isso aqui. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Eu recebi autorização pra gravar, então eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, isso daqui não é um lugar de passar férias, isso daqui é uma casa, ó. Tô aqui com essas crianças aqui, dentro dessa casa, pessoal. Dentro dessa casa aqui, mora uma mãe com três crianças. Aqui tá o pessoal, posso mostrar aqui, moça? Ó, vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Tudo bem, campeão? Você mora aqui, né? Você mora aqui nessa casa aqui? Deixa eu perguntar pra você, você gosta de morar aqui nessa casa? Não. Não gosta? Por que você não gosta de morar aqui? Porque os cachorros dormem mais lentes. Os cachorros? Porque não tem porta. Não tem porta? Eu posso mostrar aqui sua casa? Ó, pessoal, dá licença aqui, eu vou mostrar aqui. Você pode me ajudar aqui a mostrar a casa, campeão? Ó, quando alguém disser pra vocês que o PT é excelente, que é ótimo, que o programa Casa para Todos, sei lá como que é o nome do programa, é excelente no Nordeste, hoje é dia 18 de outubro de 2022. Isso aqui não é vídeo antigo não, tá, pessoal? Essa galera mora aqui nessa casa, eu tô gravando esse vídeo porque eu tô indignado. Você que tá dentro do seu apartamento, com ar-condicionado, que entra no seu carro com ar-condicionado e vai no restaurante pedir uma pizza, quando você abrir a boca pra dizer que a esquerda fez alguma coisa no Nordeste, você, ó, eu quero perguntar uma coisa pra você que defende a esquerda, que defende o PT. Você teria coragem de chegar aqui nessa casa, pra essas crianças de manhã cedo, olhar no olho delas e dizer que o PT tirou alguém da pobreza? Campeão, posso mostrar aqui? Ó, ó, dá licença. Aqui é o armário de vocês, é? É. É aqui que vocês fazem comida, né? Onde é que vocês dormem? É assim que eu dormo. Vocês dormem aonde? Ali. É aqui que vocês dormem? Aqui, ó. Essa é a sua cama, né? Aqui é a nossa cama. Ah, e a mãe de vocês dorme aqui, né? É. Mas pera aqui, eu percebi, igual você falou aqui, que não tem porta. Não tem porta. É só esse pano aqui? Uhum. Mas e os cachorros dormem com vocês de vez em quando? Dorm. Mas e se entrar uma cobra aqui à noite e dormir mais vocês? Não é bom, né? Uhum. Meu Deus do céu. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. É aqui que vocês fazem comida? Deixa eu te perguntar de novo aqui. Você gosta de morar aqui? Não. Você tem um sonho? Tenho. Qual é o seu sonho? Ter uma casa grande e uma bicicleta e roupa. Meu Deus do céu, pessoal. Ó, vou perguntar de novo aqui. Qual é o seu sonho? Eu tenho uma casa grande e eu vou ver se quer dar um pouco de roupa. Bastante roupa também? Você quer ter roupa? Uhum. Você não tem muita roupa? Não. Não tem muita? Você queria ter uma roupa, né? Roupa. É, pessoal. Como eu estou mostrando para vocês aqui, isso aqui é a realidade de uma família. Você que defende a esquerda, chega e... É, ó. Tem mais duas aqui. Eu vou mostrar aqui. Tem essa daqui. Essa menina. Aí você pergunta, ah, mas a mãe dela não trabalha? Pessoal, uma mulher com três crianças, ela vai sair para trabalhar. Essas crianças vão ficar com quem? Então, gente, pelo amor de Deus, eu vou fazer aqui uma campanha para a gente ajudar essa família. Tá? Diferente do povo do PT, que está em casa no ar-condicionado, pedindo comida pelo iFood, que vai chegar quentinha. Essas crianças aqui, a realidade dela não é essas. Tá? Se você quiser, eu te passo o endereço. Você vem na minha casa, eu trago você aqui. Ah, Roniel, eu não acredito. Não é verdade. Eu vou trazer você aqui para conhecer essas crianças. Aí você olha no olho delas e diz que o seu partido, que o seu presidente tirou alguém da pobreza. Beleza, pessoal? Aguardo vocês. Daqui a pouco eu vou fazer um live para a gente resolver, para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças aqui. Beleza? Uai, seu app de vídeos curtos.